Abertura de restaurante no estado de São Paulo até as 22 horas em regiões que estejam na fase amarela do plano São Paulo há pelo menos duas semanas. Volto a repetir, a abertura de restaurante será permitido até as 22 horas, até as 10 horas da noite em regiões que estejam na fase amarela do plano São Paulo há pelo menos duas semanas. Portanto, 14 dias na fase amarela. Depois de rigorosa análise, o centro de contingência do Covid-19 constatou que não houve impacto negativo nos indicadores epidemiológicos com a retomada gradual no consumo em restaurantes localizados em regiões que estão na fase amarela do plano São Paulo. A partir desta constatação, o governo do estado vai publicar decreto amanhã que autoriza a abertura de restaurantes, padarias e estabelecimentos de alimentação até as 22 horas. Esse horário de funcionamento só será autorizado para estabelecimentos, é bom frisar, situados em regiões que estejam há pelo menos duas semanas na fase amarela do plano São Paulo. E todo e qualquer município e região que entrar na fase amarela, após duas semanas, poderá ter o mesmo comportamento em relação aos estabelecimentos de alimentação. Vale ressaltar que continuam sendo seis horas de funcionamento por dia a utilização desses estabelecimentos de alimentação. E fica a critério de cada estabelecimento determinar se fará seis horas corridas ou três em três horas ou a forma que julgar conveniente desde que no limite de seis horas e desde que no limite de 40% de ocupação do seu espaço sentado. Não será permitido, em hipótese em alguma, serviço em pernas.